Mano, estamos aqui com mais um vídeo de Warzone Mobile aqui no canal, beleza? Ontem eu já trouxe pra vocês o vídeo sobre a reagida e tal, porém era ali no modo multijogador Porque sim, vai ter o modo multijogador, vai aparecer o card agora, pra você que não viu a gameplay ainda Mas hoje a gente vai tá vendo o que mais importa do gameplay, pelo menos pra mim, o que mais eu tô vendo Eu quero jogar mesmo, tá ligado? O modo Battle Royale, que é o Warzone Mobile em si, tá ligado? Então a gente vai tá vendo aqui umas gameplays, beleza? Todos os créditos vão estar na descrição Deixa o likezão aí, pô, deixa o likezão se você curtir o jogo, se você curtir aí o vídeo No final você escreve, beleza? Bora vir aqui, ó, descaradão Tô no canal do Winsanity, beleza? Não conheci ele, já escrevi aqui, ó, bora dar uma olhada pra ele E, velho, ele tava no evento e vamos ver como que é, vamos ver como que é a gameplayzinha, descaradão, descaradão Não, o gráfico já tá insano, né, velho? Olha o gráfico do jogo em uma beta, mano Deixa eu tirar a borda aqui do meu vídeo Ó, o cara jogou de quatro dedos, vocês já podem perceber que a movimentação, mano, o gráfico já tá muito bem feito, velho, cê é louco Só tem uma pistola, ó, pegou a arma Ih, levou o tio Levou Caraca, o time to kill do BR tá insano, fi Mano, já tá muito completo o jogo, olha o gráfico disso Ó, a gente pode perceber ali em cima? 109 players, não sei se tem boat, eu acho que tem boat Mas, mano, é muito player Que isso? Ele usou o bagulho ali Ah, tá, é duas visões, é dois caras diferentes, agora que eu vi, velho Levou um, levou na pessoa linha É dois caras jogando duas ali, pra eu entender Ah, finalmente a arma, ó Caraca, ó, ele usou o Supervive, ele viveu Nossa, mano, olha isso, velho Tá muito gostosinho o jogo, cara O gráfico tá bizarro, mano É, acho que é boat, acho que é boat Ih, manhou, manhou Nossa, conseguiu levar ainda Boa Olha isso, mano As marcações também tá muito bem feitas já Vou ver a relação de recarga Olha isso Ih, usar strike, usar strike Olha que da hora, usar strike Ah, o Lua e o YouTube tá com ele, velho Agora que eu vi Cora do Pada Nossa, que delícia Mano, a movimentação do game ainda tá muito bem desenvolvida Desde a primeira alfa, pra mim ainda tá muito... Ó, safe, safe Nossa, dá muito dano, safe, morreu Caraca, dá muito dano Caraca, dá muito dano, safe Levou E olha que é uma das primeiras safe Dá aquele dano, mano Que isso Hum, levar pro Gulag, levar pro Gulag Ah, o Gulag, nossa, que top, velho Hum, levou, levou Ganhou o Gulag, ganhou o Gulag Boa, boa, boa Ó, Recu Mano, Recu é bem de boa controlar, velho Bem de boa controlar Dá aquela trimidinha ali e tal Mas nada de... Ser impossível de controlar, tá ligado Ó, pegou frec Freczinha Mano, tá uma delícia o jogo já, galera De verdade Tá muito bem feito o game, mano Pra idade gráfica Mecânica de gameplay Movimentação Acho que poderia ser um pouquinho mais rápido A movimentação, tô assistindo Tô no MJ, tô no BR Mas tá muito bem feito já, velho Tem 33, viu É o cara aí Boa É boat, é boat, é boat, é boat Nossa, que susto, mano Olha, quando o cara tá em cima de algum prédio Você consegue perceber o... Como que o gráfico é, tá ligado De verdade Olha isso Você vê por cima do mapa, tá ligado, mano Olha, que da hora Só de abrir o paraquedas Já é o a mais, tá ligado Levou? Ó, o cara comprando o Bologuio Ih, vai comprar o Strike, boa Eu quero ver, eu quero ver ele usando, mano Comprou o IV, comprou o Strike Comprou várias coisas ali, velho Ih, moeu Boa Boa, jogou muito A corrida tática Da hora que aqui a corrida tática é de qualquer arma, tá ligado Nessa armamenta não Hoje, hoje Nossa, é muito bom controlar, né, velho Que isso? Nossa, mano Pirou pouco, pirou pouco Pirou pouco Usou armadura Colente, quer dizer? Nossa, tá muito bom Eu quero jogar muito, velho Oh, did Panda get it? Yeah, I got it Oh, let's go I was shooting it up, too 17 view, velho Ó, o slidezão, bravo Boa, boa, boa Nossa, mano O que eu mais gosto é o time to kill, tá ligado, velho Não é aquele louco que você tem que dar um bilhão de bala pra tá matando, velho Você dá pra... Dá umas balas no cara já morre, mano Com o colete ele demora um pouquinho mais, mas nada que, tipo, demorar muito pra tá matando, tá ligado Mesmo com o colete, ó, tá vendo Receba, boa Cara, deu uns prezinhos bonitos ali agora Ih, boa kill, hein 7 vivo Boa Ó, loadout, drop, incommet Drop tá vindo Passa com 18 kills, velho GG Ganharam Vai, zoa, que da hora Victory Caraca, olha a animaçãozinha, mano Já melhoraram muito a animação, velho Olha isso Caraca Top, moleque Top, top, top Mano, calma que ele acabou indo Bora ver aqui, ó Tem uma gameplay, ó Do I know, mano Cadê ele? É, galera, eu não achei a gameplay que eu queria em si, tá ligado Que os caras fizeram 30 e poucas kills lá Mas bora ver do Noé pra um youtuber aqui Não vou assistir inteiro Vou assistir só um pouquinho aqui Só o comecinho, tá ligado Pra gente ver, mano Tá muito bem feito o game já, galera De verdade Questão de gráficos Questão de movimentação mecânica de game, velho Tá incrível Como eu disse no outro vídeo Vai ser um jogo pesado E falei também, vai ser um jogo pesado Não acho que vai ser um game que no Brasil vai manter o hype por muito tempo Tá, esses games pesados E sabe que no Brasil não dá muito certo Porém, velho Tá incrível o game Fora isso, mano Não tem nada que fala pra usar Ai, que isso daqui tá ruim Nada Ó o Zyper Nossa Senhora Bafo, nossa Zyperzinha é brava, moleque Que isso Nossa Senhora, mano Tá maluco Mas como eu ia dizendo, velho Tá ligado Eu não acho que vai ser tipo um novo Free Fire da vida aqui no Brasil Tá ligado Acho que vai ser um jogo que vai rapar muito no começo Muito, muito, muito Vai bater recordes e recordes Pra ele não manter o hype por muito tempo, não Tá ligado No Brasil Tá, no Brasil Olha isso O jogo tá, pô, velho Maluco Incrível, incrível E o Nui já é brabo, né O Nui já Fomentação, descaradão Olha, mano Freckzinha Caraca, eu quero muito jogar, cara Eu ativizo Manda pra mim aí Eu ativizo Faz a bola pra nós Eu ativizo Pegou a Zyper Receba Nossa, a movimentação da Zyper é muito boa, velho Deve ser um muito bom jogar Ih, tomou Ih, usaram Strike Caraca, que da hora Quase morreu, velho Usaram Strike nele Ok, eu vou preparar 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 Oh, eu vejo o que você está dizendo Você está tentando me apelar? Oh, meu Deus Nossa, que vontade de jogar Boa Boa Liva os dois Nossa, acabou a bala Boa, boa, boa Boa, boa Mas, ah, é Não tem a finalização, mano? Será que os caras esqueceram? De usar a finalização Olha lá, o Zyper está aqui de novo Ui, morreu Morreu da altura Ele morreu da altura, ó Olha a cor do cara cai, velho Que dólar Vamos ver aí, vendo Olha, galera Mano, isso daqui é uma beta Como assim, isso daqui é uma beta, velho Uma beta, uma alpha, não sei Provive you Ele está esquecendo de usar Ah, não, ele não tem Eu ia falar que ele está esquecendo de usar colete Mas ele não tem Vocês estão ansiosos, galera, para jogar o jogo? Mano, vocês estão ansiosos? Eu estou muito arrepado, velho De verdade, eu acho que vai ter uma beta esse ano ainda Né? Ó Oxi Ai, do time deles? Ah, não Oxi Caraca Boa, boa, boa Ah, achou colete, escolete Eita, pegou a bazuca Caraca Olha o tamanho da bazuca, fi Tá maluco, moleque Olha que da hora Caraca, que da hora a bazuca, mano O som está meio do jogo, tá ligado? Você sabe exatamente onde tem preço Se é em cima, se é embaixo Se é na direita, esquerda Eu aqui no vídeo Imagina o jogo em si, tá ligado? Olha a bazuca, que da hora Se dá é a GE, né? Ó, tem uma na frente Toma aí, eita Puxou logo um capa ali, fi O jogo já está muito completo, tá ligado? Tá muito completo, mano Só tem Eles têm que focar em otimização agora, tá ligado? Os caras têm que otimizar mais o game, mano Se Deus quiser, os caras vão otimizar melhor o game Não bota muita expectativa Que vai rodar em vários celulares, tá, galera? Não bota Mas eu quero que os caras otimizem o melhor possível, mano Vamos ver, vamos ver Vai fechar o drop? Ó, que da hora Ele pegou o bagulho do drop Caraca, que top Top, mano Vamos ver os caras comprando as armas ali no drop Nossa, ela tá muito completa GG, GG Oxe, o cara caiu ali Oxe Nossa, mano Do nada o cara apareceu ali Ó o mapazinho ali em cima 37 vivo Eita, se der a player, hein Se der a player É a player, é a player Observador, observador Boa Pega esse quadriciclo aí, mano Pega esse quadriciclo Pega, 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 pega Pega, 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 pega Caraca, que top, mano Nossa, que da hora Mas galera, é isso, mano Quem quiser terminar de assistir a gameplay Vai estar na descrição, beleza Todos os caras do Anway A outro youtuber Todos os caras que eu peguei Todos os vídeos que eu peguei aqui Vai estar na descrição, beleza Manos Insano, velho Não tem nada que eu falo pra vocês Ah, isso daqui tá ruim Ah, isso daqui tem que... Nada, 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 nada Lógico, tem muita coisa que tem que melhorar ainda Tá ligado Porém, mano O que eu mais quero que eles foquem agora É a otimização É melhorar aqui Pra tentar rodar Nossa, lá Não acho que eles vão conseguir muito bem Tá ligado Fazer esse jogo Rodar em vários celulares Porém, eu quero que eles tentem pelo menos Tá ligado Comenta pra mim o que você achou Se tá acionado pra jogar Tá ligado Se você for no canal, mano Clica no botãozinho vermelho Todo dia tem vídeo novo E às 1h da tarde, 6h E é isso O vídeo já ficou por aqui Falou, Z Fui, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, mano